O guideline é a diretriz de prescrição, né? Então, toda vez que a gente faz uma prescrição de exercício físico, a gente tem que ter um motivo. Como que prova o que eu estou fazendo é o que realmente dá resultado? A gente sempre baseia a nossa prescrição, né? A prática baseada em evidências, que são as diretrizes. O que são as diretrizes? Elas norteiam, primeiro, o que é seguro e, em segundo ponto, o que não dá resultado, tá? E ela é feita a partir de meta-análises. O que são meta-análises, pessoal? É como se fosse um compilado, né? Então, vamos supor que nos últimos dois anos de pandemia foram publicados 2 mil artigos sobre exercício físico e COVID. O guideline vai juntar tudo isso e dar um resumo e ver o que deu certo? Não, ele, primeiro de tudo, vai analisar estudo por estudo para saber se a metodologia está realmente eficaz, se aquele estudo é reproduzível, né? Então, se eu consigo reproduzir isso na prática. Então, quando a gente fala em meta-análise, por que afunila tanto o número de estudos científicos? Porque existem vários artigos na literatura, mas não significa, porque foi publicado, ele realmente tem um peso científico ou uma validade boa. Então, quem que vai falar se aquilo é eficiente ou não é a diretriz, tá? É a meta-análise que analisou estudo por estudo para saber se a metodologia, ela é replicável e se está correta, se a análise de dados está correta e se aquilo tem reprodutibilidade na prática, tá? A partir de então, a gente tem aí uma diretriz.